Salmos 59 Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade. E salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão. Minha ou pecado meu, ó Senhor? Eles correm e preparam, sem culpa, minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel, desperta para visitar todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde. Dão gemidos como cães, rodeando a cidade. Eis que dão grandes gritos com a boca. Espada estão nos seus lábios. Porque diziam eles, quem ouve, mas tu, Senhor, te reirá deles. Zombará de todos os gentios, por causa da sua força. Eu te aguardarei, pois Deus é a minha autodefesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo, se não esqueça, espalha-os pelo teu poder e abate o Senhor no nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba. E pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação. Consome-os de modo que não existam mais. Para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. E torne-a vir à tarde. E dê ganidos como cães rodeando a cidade. Vagueiem buscando o que comer. Passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu fostes o meu alto refúgio. E proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha. Cantarei louvores. Porque Deus é a minha defusa. É o Deus da minha misericórdia.